Há milhares de anos, o rio Acre vive à procura do seu leito natural, traçando um contorno que não termina nunca. Hoje ele passa por aqui, amanhã ele abre a curva e passa por acolá. Em uma estação ele fica quase seco e revela o que guarda no fundo, em outra ele fica cheio e transborda. E mesmo assim, os acreanos mantêm uma relação de interdependência com as águas piscosas que cortam oito dos 22 municípios do estado. O rio oferece alimento, transporte, alegria e traz a vida para quem vive às suas margens. Nós moramos bem perto do abelho do rio, no verão a gente pesca bastante, de tarrafa, pega bastante peixe e nós bebemos água também do rio, mas não tem poço, nós bebemos água do rio. Ah, eu moro no rio, na beirinha, porque gosto do rio, é o nosso acesso, nós temos barco, é a nossa sobrevivência. O rio é o nosso porto e a nossa porta, é a nossa água e o nosso ar. Então essa dependência é impossível de separar, de segregar. A Andréia e o Antônio moram no interior e quando vêm para a cidade, ficam num barco flutuante. Com tanta água no rio, falta água potável dentro do barco. Quando a gente vai para a cidade, a gente fica aqui no flutuante, nós não temos casa, não temos condição de pagar o aluguel para ficar, a gente fica aqui no flutuante. Quando chega aqui, tem dia que tem água encanada que traz para a gente, aí tem dia que não tem. Aí a gente puxa a água do rio, que mora bem perto da beira do rio, tem tanta água, mas no instante falta água, porque não manda água para a gente beber, fazer comida, tomar um banho. As crianças, tomar um banho com essa água, pega até curuba, né? O Natal está chegando e o rio Acre está abaixo do nível esperado para essa época do ano. O pescador lamenta, mas acredita na vontade de Deus. Tipo agora, o rio era para estar cheio e está baixo, né? Seco, não tem como a gente andar de barco. Aí isso aí é as coisas de Deus, eu não sei o que ele pretende fazer. Nós não podemos mudar o que ele quer fazer, né? E por falar em mudança, mesmo quando as águas se revoltam e ameaçam levar consigo casas inteiras, a população oferece resistência em abandonar suas casas. Nas alagações, as pessoas resistem, inclusive, para sair das suas casas, da sua residência, ficam alteando os seus assoalhos. E a gente percebe que existe uma mão muito grande em morar próximo do rio, seja por vários fatores. De qualquer maneira, inclusive, há uma resistência das pessoas que moram às margens do rio em sair das suas residências, quando nós estamos em época de alegação. E assim que esse rio baixa o seu nível, eles retornam com toda alegria para suas casas. Olhando de perto essas águas barrentas, o rio até parece uma estrada. E é mesmo. Por esse caminho das águas, escoaram grandes riquezas do Acre, como a castanha e a borracha. As margens desse rio cresceram cidades e povoados, como a capital Rio Branco, que se desenvolveu a partir do Seringal Empresa, que ficava nesta margem do rio e hoje é conhecida como a região da Gameleira, considerada a marco inicial da cidade. A cidade chegou nas duas margens e aí foi se desenvolvendo. E essa relação foi se estreitando em função dessa dependência, ou dessa dependência vital. E isso vai dar para nós, Ribeirinho, Amazônia, das Aquianos, a garantia de que esse rio não pode sofrer nenhum dano porque ele é o nosso pai, é a nossa mãe, é a nossa estrada, é a nossa vida, é o nosso tudo. Na ribeira deste rio, ou na ribeira daquele, passam meus dias a fio, nada me impede, me impele, me dá calor ou dá frio.